Alerta, consumo de antidepressivos aumenta 30% com a pandemia. Mudanças, Ceilândia, pôr do sol e estrutural começam a semana com vários setores do comércio fechados. Dengue, número de casos aumenta mais de 40% em mortes, já chegam a 25 aqui no DF. E ainda, homem é detido por fazer protesto na rampa do Palácio do Planalto com tinta vermelha. Muito boa noite, eu sou Renata Dourado, sejam bem-vindos ao Banco de Cidade, segunda edição. E a gente começa o jornal com informações atualizadas sobre o coronavírus. O repórter Rodrigo Miranda nos traz ao vivo aqui os últimos dados divulgados. Olá Rodrigo, infelizmente o número de mortes muito alto, né? É isso mesmo, Renata. Infelizmente a gente tem de começar a semana com umas notícias como essa, uma notícia ruim relacionada à pandemia do coronavírus. Mas segundo o último boletim epidemiológico divulgado pelo governo do Distrito Federal, chegamos a 226 mortes por conta da Covid-19 aqui na capital do país. Nas últimas 24 horas, Renata, foram registradas 12 mortes. Uma situação bastante complicada que mantém o sinal de alerta ligado aqui na capital do país. No Distrito Federal, segundo esse boletim epidemiológico também, tivemos 16.948 casos confirmados da doença desde o início da pandemia. E também 62 desses casos são considerados graves, 179 casos considerados moderados. 57% dos leitos de UTI da rede pública de saúde do Distrito Federal estão ocupados. Já falando da rede privada de saúde aqui da capital do país, 77% dos leitos de UTI estão ocupados. A gente sempre traz a situação dos leitos de UTI, Renata, porque isso é predominante, é fundamental diante da pandemia do coronavírus saber da situação dos leitos de UTI, porque isso dita as medidas de isolamento social que o governo tem pela frente, como por exemplo o lockdown ou as situações que cidades como Ceilândia, estrutural, estão começando a enfrentar. 8.965 pessoas estão recuperadas da doença. Ceilândia, Plano Piloto, Samambai e Taguatinga são as cidades com o maior número de casos confirmados da doença. Até o momento, Renata. Ok, Rodrigo, muito obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. E olha, durante essa pandemia do coronavírus, a venda de medicamentos antidepressivos aumentou em 30%. Mais medidas como terapia e mudanças no estilo de vida podem evitar o consumo de remédios. Georgiana mora com os pais, que fazem parte do grupo de risco da Covid-19. A revisora, que já fazia uso de antidepressivos, teve uma piora no quadro por conta da pandemia. Atualmente, ela também está tomando remédio para dormir. Um mês e meio depois que a gente começou com isolamento social, eu tive uma crise de ansiedade com falta de ar, que foi a pior crise de falta de ar por ansiedade que eu já tive na vida. Outros fatores ligados à pandemia podem contribuir para a piora do quadro de pessoas que já têm alguma doença diagnosticada. No caso da Georgiana, a piora veio com a falta do convívio social. Isso me afetou por conta do próprio isolamento, né? Porque o depressivo já tende a se isolar. E aí a gente está sem ver pessoas que possam nos dar reforço positivo, que somem, que nos faz bem, que me faz bem, no caso. E isso está me fazendo muita falta. Então, eu comecei a dar uma escorregada para a depressão também, por causa das notícias. Com a pandemia, a venda de antidepressivos aumentou 30% de acordo com o levantamento do Sinfocarma, Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do DF. Aumento visto com preocupação por especialistas. Exatamente porque nós temos pesquisas que mostram uma prevalência aumentada em até três vezes de quadros de depressão e ansiedade. O aumento da venda dessas medicações certamente se dá pelo aumento dos quadros psiquiátricos durante a pandemia. Para quem está em tratamento, o mais importante é tentar manter o tratamento regular, manter o tratamento adequado e tentar manter hábitos de vida saudáveis. Inclusive com a rotina, horário para dormir, horário para acordar. A alimentação, tanto o horário da alimentação quanto o padrão alimentar adequado. Atividade física e, em especial, não abandonar o tratamento ou não se desligar do tratamento ou desleixar do tratamento nesse período. Se a Universidade de Brasília vai fazer uma pesquisa sobre a situação de alunos e professores durante essa pandemia, o levantamento vai ajudar a UNB a traçar uma estratégia para o retorno das aulas de forma virtual. Os portões dos prédios da Universidade de Brasília seguem fechados para os estudantes. A UNB também não está tendo aulas online. Com isso, o ano letivo da instituição segue indefinido. Para tentar chegar a um consenso da melhor forma de retomar as aulas, a Universidade vai fazer um levantamento com cerca de 50 mil alunos e professores. A pesquisa será enviada aos estudantes por e-mail. Todas as respostas serão analisadas e debatidas para que a UNB defina a aplicação das atividades à distância e a retomada do calendário acadêmico, que está suspenso. Este professor da UNB é um dos coordenadores da pesquisa. Ele conta que ainda não existe um prazo para as atividades serem retomadas. Mas o levantamento é um passo importante para conhecer a opinião e a realidade dos estudantes. Questões relativas às suas condições socioeconômicas, a sua situação agora em face à pandemia de saúde, de acesso à internet. O professor revela ainda que o questionário não vai abordar uma possível suspensão do semestre leitivo. Ele é um insumo das condições concretas que nós encontramos nas nossas casas para se pensar a viabilidade de adoção de medidas relativas ao trabalho remoto, as dificuldades que a comunidade enfrenta nesse sentido. A Nicole é estudante do curso de Engenharia Química. Ela aprovou a ideia do levantamento, mas questionou a eficácia do ensino à distância em alguns casos. Conhecendo o dia a dia da universidade, a gente sabe que tem coisas que não dá para você fazer de forma AD. Como laboratório, como que a gente vai fazer isso de forma online? Pois é, e olha, a Câmara dos Deputados pode votar num projeto que suspende o cadastro negativo de consumidores durante a pandemia. Os detalhes chegando ao vivo com Cláudio Marcos. Olá Cláudio, é muito importante, né? Porque nem todos que estão devendo não pagam porque não querem, e sim porque não podem, né? É isso, Renata. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a gente. É, a gente lembra, a Câmara aprovou em abril esse projeto, mas ele passou por alterações e agora precisa ser aprovado também pelo Senado. O problema é que a gente tem lá 19 vetos trancando a pauta do Congresso, mas já há acordo para que o Congresso volte a se reunir na semana que vem. Então, depois disso, esse projeto deve entrar, sim, em votação. Como você falou, é muito importante, porque as pessoas que estão negativadas, com nome inscrito em cadastros como SPC e Serasa, tem ainda mais dificuldade agora nesse período de pandemia. Então, esse projeto exclui o nome dessas pessoas pelo menos até 31 de dezembro deste ano, quando segue o decreto de calamidade pública por causa do coronavírus. Então, essas pessoas, elas precisam ter acesso a crédito. O projeto diz isso que elas não podem ter restrição durante esse período de pandemia. tem direito a crédito, tem direito a empréstimo, algum programa também oferecido pelo governo. Bom, o texto do projeto diz ainda que os bancos públicos devem oferecer pelo menos 10 mil reais de linha de crédito para que essas pessoas possam sanar as suas dívidas, parcelar, pagar as suas dívidas e depois reabilitar os seus nomes aí nesses cadastros do SPC e Serasa. Agora, projeto, né, Renata? A gente precisa aguardar a votação porque tem sempre aquela emenda de última hora e esse texto pode ser sempre alterado. Obrigada, Cláudio. Muito obrigada. Viu? Boa noite. E as regiões de Ceilândia, Sol Nascente, Porto Sol e Estrutural, começaram a semana com vários serviços fechados. As quatro cidades com o maior número de casos e mortes pelo coronavírus só vão poder contar com as atividades essenciais. A medida vale pelo menos até a próxima quinta-feira. A atitude do governo de mandar fechar comércios como lojas de rua e feiras é para frear a propagação do coronavírus em regiões como Ceilândia, local com mais casos da doença no Distrito Federal. Para os moradores, a medida foi necessária. Já era para ter fechado e não ter aberto ainda. Porque ninguém respeita, né? Fica tudo amontoado, a gente sai, eu mesmo saio assim, mas sei que não pode, mas eu saio com proteção e vou resolver o meu negócio e volto. Vim até de carro. É bom para a nossa saúde, entendeu? Principalmente criança e idoso, né? Por 72 horas, tempo que começou a contar na madrugada desta segunda-feira, igrejas, shoppings, parques e comércio de rua voltam a ficar fechados. Ficam autorizados a funcionar estabelecimentos como padarias, postos de combustíveis, mercados e farmácias. Além daqui de Ceilândia, o decreto publicado pelo governo vale também para o pôr do sol, sol nascente e estrutural. O problema é que mesmo com as determinações do governo, muita gente ainda estava nas ruas de Ceilândia nesta segunda-feira. De manhã, o ponto de ônibus no centro da cidade estava cheio. Tinha fila esperando o banco abrir. E nem todo mundo que resolveu sair de casa usava a máscara de forma certa. Aí fica complicado, né? Se as pessoas não fizerem a sua parte, fica realmente muito difícil. E olha, mudanças também no Hospital de Ceilândia. Os setores de ortopedia e de cirurgia geral vão ser transferidos para outras unidades. Tanto o pronto-socorro da ortopedia quanto o da cirurgia geral do Hospital Regional de Ceilândia vai ser transferido para os hospitais de Santa Maria e de Taguatinga. Com a mudança, os locais que eram destinados a atender essas especialidades vão abrigar agora pacientes de coronavírus. Pediatria e ginecologia vão continuar funcionando no HRC. Os 31 leitos da emergência e mais 10 da terapia intensiva já estão disponíveis para atender pacientes com Covid-19. As mudanças vão valer pelos próximos 60 dias. Depois de 10 anos fechado, o albergue da juventude vai passar por reformas. para voltar a funcionar. A ideia é revitalizar o local com espaço multiuso para eventos educativos, culturais e musicais. Albergue da juventude. Pelo menos é isso que está escrito na placa da entrada. Só que aqui não tem qualquer movimento. E esse baixo fluxo não tem nada a ver com o coronavírus. O próprio GDF diz que por anos o albergue ficou esquecido. Mas agora o governo pretende dar uma cara nova para o local. O tempo passou. Isso aqui ficou esquecido por um tempo. Mas aí com a criação pelo governador Ibanez da Secretaria da Juventude a gente vem para inovar alguns espaços. Então, ressignificar esse local, que é um local de 4 mil metros quadrados de áreas construídas. Cerca de 20 quartos e dois salões imensos. Que dá para a gente ter uma mão de obra qualificada aqui. Para atender as intenções do governo, o espaço vai passar por obras. No prédio em si, a gente pretende fazer uma reforma, claro, né? A gente está até no período de avaliação dessa estrutura, porque ela é uma estrutura muito boa. Mas vai ter obra sim, aqui ao redor. Com essas projeções do noroeste, o terreno vai diminuir. O prédio não. Para fazer a parceria com a iniciativa privada e modernizar o albergue da juventude, até o segundo semestre deste ano, o GDF deve lançar um chamamento público para que as empresas interessadas em explorar o local se manifestem. E agora vamos ver como fica o tempo amanhã. A previsão é da Somar Meteorologia. Olá, Renata. Muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. O ar seco agora comanda o tempo no centro do país, o que é bem natural nesta época do ano. A chuva irá se concentrar na região norte, na costa do nordeste e nas áreas mais ao sul do Brasil. Esta vai ser uma semana inteira de tempo seco no estado de Goiás. Brasília terá uma terça-feira de tempo aberto, com friozinho de 14 graus ao amanhecer, mas à tarde a máxima já pode passar dos 26 graus. É isso, vamos falar da nossa promoção. Você quer ganhar um dia de princesa? Então participe, mandando para a gente um vídeo curto, de no máximo 30 segundos, dizendo por que você merece esse dia de princesa. A ganhadora passará por essa transformação no Salão Vizu, que fica em Águas Claras, mas claro, só depois que os salões forem reabertos e houver mais segurança para os frequentadores. Então participe, anote o nosso WhatsApp, 999769204, vou repetir para você anotar, 999769204. E a justiça condenou por latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, o trio acusado de matar o padre Casimieres, da paróquia Nossa Senhora da Saúde, que fica lá na Asa Norte. O crime aconteceu em setembro do ano passado. Daniel Souza da Cruz foi condenado a 35 anos. Já Alessandro de Anchieta e Antônio William foram condenados a 37 anos cada um. O trio assaltou a igreja, fez o religioso refém e o matou por estrangulamento. Eles roubaram dinheiro, computador portátil, bebidas alcoólicas, joias do padre e um aparelho celular do caseiro. O juiz manteve a prisão preventiva dos réus, que vão, portanto, recorrer da decisão presos. E você vai ver a seguir, a Dengue já matou 25 pessoas este ano, só aqui no DF. Agora você acompanha imagens ao vivo da ponte JK. São 7 horas e 4 minutos. Eu espero você. E o manifestante foi detido hoje de manhã, depois de jogar tinta vermelha na rampa do Palácio do Planalto. Veja só. Segundo a polícia militar, o homem teria jogado cerca de 18 litros de tinta na rampa da sede do governo federal. Funcionários da presidência tentavam limpar o local ainda de manhã. Imagens feitas pelo repórter Márcio Rocha, da rádio Band News FM, mostram o momento em que o manifestante foi detido por três seguranças do Planalto. O homem foi levado para a superintendência da Polícia Federal, que fica no setor policial sul. É isso, e nós procuramos saber se esse homem continua preso. A PM e a Polícia Civil não souberam responder. E a Polícia Federal também não respondeu os nossos e-mails. E em meio à pandemia, a Dengue também não dá trégua. O número de casos aumentou 40% aqui no DF em comparação ao mesmo período do ano passado. Já são 25 pessoas mortas. Comparando com o mesmo período do ano passado, a doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti deu um salto de 23.890 para 34.456 casos prováveis. Os números são da Subsecretaria de Vigilância à Saúde da capital. A doença continua sendo motivo de preocupação. Os órgãos competentes afirmam que intensificaram as ações nas cidades. Ou em alguns locais com borrifação com aquela máquina postal, que visa a eliminação do inseto adulto, visando assim reduzir a infestação, especialmente nesse período em que ainda tem havido uma abundância de chuvas, que propicia, facilita a proliferação do vetor. Além disso, a Dengue foi a causa da morte de 25 pessoas, sete a menos em relação ao ano passado. Geralmente, o contágio aumenta quando se tem a diminuição no controle do vetor. Ou seja, todo mundo sabe como evitar a Dengue. Agora é só seguir. Isso deve ser feito dentro do domicílio, ao redor do domicílio, em áreas públicas. Dentro do domicílio, evitando, por exemplo, plantas em que você bota nos pratinhos água para o crescimento das plantas, usar qualquer recipiente que acumule água, onde o mosquito pode depositar os seus ovos. Mas também em calhas, que quando vem a chuva, a água se acumula ali nas calhas, se não tiver drenagem adequada, pode ser também o criadouro do inseto. Fora as residências, o morador também deve ampliar o olhar de fiscalização. Casas abandonadas e lotes vazios são prato cheio para a proliferação do mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunha. Ao identificar os criadouros, a denúncia pode ser feita pelo telefone 162. É isso aí, importante que cada um de nós seja o próprio fiscal, né? E olha, a confirmação de cadastro para recebimento de renda extra do DF é reaberto às informações com o Leandro Aislan, direto do estúdio da Band News FM. Olá, Leandro. Essa é aquela ajuda de R$ 408,00 do governo do Distrito Federal. É isso? Boa noite. Exatamente, Renata. Boa noite para você. Boa noite a todos. Este benefício que foi criado aí para minimizar os impactos financeiros da Covid-19, né? Com o valor desse repasse aí de R$ 408,00 para pessoas de baixa renda. Portanto, os interessados têm um novo prazo, né? Quem tiver interesse em receber tem que acessar o site rendaemergencial.brb.com.br. Tem, portanto, até o dia 14 agora de junho para fazer o procedimento. Foi prorrogado aí por mais alguns dias. A lista com os nomes dos beneficiados desta renda emergencial foi elaborada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, que é a gestora deste programa. Até aqui já foram beneficiadas 5 mil, mais de 5.600 famílias do Distrito Federal que já retiraram, inclusive, os cartões em agências do BRB. Para quem se cadastrar até o dia 14 deste mês, os cartões serão entregues entre o dia 22 de junho e o dia 1º de julho. O beneficiário pode também optar pelo saque do recurso, né? Em terminais de autoatendimento do próprio BRB ou utilizar também o cartão renda emergencial como pagamento em débito em estabelecimentos comerciais. Outra opção também para confirmar o cadastro, quem tiver interesse, além do site, pode ser por telefone. Ligar na central de atendimento pelo número 3029-8499. Vou repetir aqui mais uma vez. É o 3029-8499. Renata? Ok, Leandro. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. E agora você acompanha as dicas do personal trainer Guigloops para malhar em casa. E aí, tudo bem com vocês? Como estão os treinos? Esse treino de hoje, ele surgiu assim meio de improviso porque eu precisava fazer faixinha na casa e precisava treinar, não tinha muito tempo. Então, resolvi pegar um pano de chão e aí eu vou usar o treino inteirinho, vai ser com pano de chão. Com a perna na frente, a perna de trás vai estar com o pano embaixo do seu pé. A gente vai afundar e eu vou só puxar. Eu afundei e eu puxo. Dez vezes puxando o pano, eu troco e eu vim para o outro lado. Então, eu afundo. O meu joelho tem que estar na mesma direção aqui do meu calcanhar. O peso da frente sobre o calcanhar. Abdômen firme, tronco erétero. E a gente vai fazer o movimento de deslizar. Sempre tem uma perna que é mais fácil do que a outra. Eu faço dez vezes. Terminou as dez vezes. Se está tudo bem, já volta para a outra manhã de novo. Se não, descansa um pouquinho e começa tudo de novo. Vamos fazer quatro séries desse, quatro com cada perna. O próximo exercício é o exercício para braço. Também com pano de chão. Então, a gente vai utilizar. Então, vai ser uma flexão e um crucifixo. E volta. A gente desce, a gente abre e a gente volta. A gente vai fazer o máximo de repetições que conseguir. Para quem não consegue ficar sem o joelho no chão, joelho no chão, desceu, vai e volta. Desça o movimento. E volta. Fez dez com o braço. Faz dez com o outro braço. E a gente descansa. O último exercício do dia. Então, eu deitei, vai para cima. Eu vou levantar o quadril e eu vou puxar o pano em direção ao meu quadril. Eu estico a perna e eu puxo. Está tranquilo para você? Tira o pé do chão e vai fazer só com o outro. Terminou. Tira o pé do chão e faz só com o outro. Tá legal? Um grande abraço. Bom treino para vocês. Isso aí. Você vai ver a seguir. Família de criança de um ano salva pelos bombeiros. Presta homenagem à corporação. Você acompanha agora imagens ao vivo da EPTG. São sete horas e quatorze minutos. Eu espero você. No dia 23 de maio, o pequeno Theo, de um ano e nove meses, se afogou na piscina da casa de parentes. Ontem, a família da criança fez uma homenagem aos bombeiros que salvaram a vida do menino. Emoção, aplausos e gratidão tomaram conta do 11º Grupamento de Bombeiro Militar do Distrito Federal. O pequeno Theo literalmente vestiu a camisa para agradecer de perto os homens que o salvaram de um afogamento. Sábado, dia 23 de maio, a criança estava na piscina da casa do avô durante um almoço em família. Os bombeiros foram acionados no período da tarde e passaram 26 minutos tentando realimar o menino. Quando voltou a respirar, o pequeno ficou nove dias internado no hospital de base. No último dia 2, recebeu alta sem nenhuma sequela. No dia lá, quando eu olhava o Theo, eu via meu menino. Sim. Eu não tenho nem muita... Não dá nem para falar muito, toda arrepiada aqui, né? Mas é uma satisfação para a gente enorme, uma felicidade enorme. A família do Theo teve a iniciativa de ir até uma unidade da corporação para agradecer pessoalmente aos bombeiros que participaram do salvamento da criança. Enquanto lia uma carta, o pai do Theo relembra a importância dos militares. Vocês são a própria definição da palavra, herói. Graças a todo o trabalho dos bombeiros, Theo teve um final feliz. Sorrisos, presentes e muita gratidão marcam a história da criança de apenas um ano e nove meses. Emocionante, né? Parabéns para os bombeiros e saúde para o pequeno Theo. Em Águas Claras, o sábado foi de animação com o projeto Música na Band sobre Rodas, que entrou na quarta edição. Na falta de um contato mais próximo, foi a recepção quem deu o tom da apresentação. Dos prédios, a galera dançou e cantou com a banda Solange. O show começou por volta das quatro horas da tarde, com sucessos que marcaram a época. O repertório potente que saía da guitarra do músico Marcos e do vocalista Carlinhos. O som foi parar nos apartamentos dos grandes prédios da cidade. Das janelas, era possível ver a alegria no rosto de quem tem que ficar dentro de casa por conta da quarentena. Quando anoiteceu para seguir no ritmo musical, os moradores fizeram uma espécie de balada com as luzes de casa. Era gente de todos os jeitos e idades, crianças e adultos, todo mundo ouvindo um pouco de pop rock dos anos 80 e 90. Muito legal, né? E você tem um canal direto aqui com a Band. A gente quer saber como anda a sua rotina nessa quarentena. Mande vídeos para a gente, o nosso telefone. Anote 99976-9204. 99976-9204. Você também pode mandar sugestões de reportagens. É isso. Muito obrigada pela sua companhia. Fique agora com o Jornal da Band. Aproveite sua noite. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.